Tuas ceias eu vencei por salvação Tem desejo de mania a escuridão Abre pões de palivar teu coração E deixa a luz do céu entrar Deixe a luz do céu entrar Deixe a luz do céu entrar Abre bem as portas do teu coração E deixa a luz do céu entrar E deixa a luz do céu entrar Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis E acende neles o fogo do vosso amor Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado Oremos, ó Deus Oremos, ó Deus, que é o nosso Pai Oremos, ó Deus, que é o nosso Rei Oremos, ó Deus, que é o nosso Pai Poderosa de Mãe de Misericórdia Rainha do Céu e refúgio dos pecadores Nós nos consagramos a vosso coração imaculado Nós nos consagramos, nosso ser, a nossa vida inteira Tudo o que temos, tudo o que amamos e tudo o que somos A vós pertence em nossos pais Nossas famílias, nossa Pátria Queremos que tudo em nós E tudo o que há em nós Seja vosso e participe dos benefícios de vossas bênçãos maternais E para que esta consagração seja realmente eficaz e curada Renovamos hoje aqui aos vossos pés, ó Maria As promessas do nosso Matismo e da nossa primeira comunhão Comprometemos-nos a professar corajosamente e seguir as verdades da fé E a viver como católicos inteiramente sujeitos à direção E às determinações de sua santidade do Papa E dos bichos em comunhão com ele Comprometemos-nos a observar os mandamentos de Deus e da Igreja Particularmente a santificação do domingo Comprometemos-nos a esforçar-nos para que, enquanto nos for possível As consoladoras práticas da religião cristã Antes de tudo, a Santa Comunhão Faça parte integrante de nossa vida Comprometemos-nos por fim, ó Gloriosa Mãe de Deus e Terno Mãe dos Homens Dedicados de todo o coração ao serviço do vosso culto bendito Para prestar e assegurar, pelo reino do vosso imaculado coração O reino do coração de vosso Filho adorado Em nossas, em todas as almas Em nossa, cada Padre Em todo o universo Na terra como no céu Assim seja Recita-se uma salve Rainha E uma renalha do coração de Maria Salve Rainha, Mãe do Misericórdia Vida do Sul e esperança Nossa, salve Amor tratando de verdade Os filhos de Eva Amor suspirando Amor tratando de verdade Amor atingiamos-nos por fim, ó Gloriosa R New York Amor tratando de verdade O Senhor O Senhor A lenha do Misericórdia Amor tratando de verdade Amor tratando de verdade Amor structurando Amor tratando de verdade Senhor Deus, que a rica misericórdia derrame sobre estas famílias, todas estas famílias aqui reunidas, especialmente a família de seu Paulo e de Dona Zerfinha, que hoje se unem em oração, na fé, na ressurreição, as próprias graças, aquelas que são as mais necessárias e que eles possam viver a virtude do Evangelho em todos os momentos da vida. Amém! 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 Amém!